Na cidade de Sorocaba, uma operação hoje da Polícia Civil, das mais cunhudas em 2023, idêntica a essa, eu acho que se tivermos foram poucas. Quantidade de policiais envolvidos e os tantos da bufunfa que foram presos, traficantes que só viviam, tomara Deus que agora permaneçam no cárcere, viviam em casas daquelas de magnatas. Polícia, pera a mão! Pode sair! Pode sair! Sai! Foram 300 policiais envolvidos em uma mega-operação, deflagrada nesta terça-feira em Sorocaba. No combate ao tráfico de drogas, a cesta Dizzy do Denarque da capital contou com o apoio da Civil do DEN-T7 e do Garradop. Foram cumpridos 86 mandados de busca e apreensão e 25 prisões temporárias. Essa operação se originou de uma investigação do Denarque, da Polícia Civil de São Paulo, uma investigação de aproximadamente oito meses atrás, quando um indivíduo foi preso em flagrante aqui na região com 70 tabletes de cocaína sendo transportado em seu veículo. Em trabalho de investigação e de inteligência do Denarque da Polícia Civil, conseguimos identificar vários outros alvos e comparsas desse indivíduo. A mega-operação resultou na prisão temporária de 12 pessoas. A operação conseguiu apreender drogas, contabilidades do tráfico, diversos aparelhos celulares que nos permitem continuar as investigações e um veículo de luxo de um dos líderes aqui da região. Ou seja, doutor, essa investigação continua? Isso, a investigação continua no escopo de chegar a outros autores e também aos indivíduos que não foram localizados hoje. Então, vamos lá.